Olá, pessoal, tudo bem? Professor Alex Mendes, dos mentores de cursos. É uma satisfação poder falar com vocês novamente. Nossa aula de hoje me remeteu ao meu último cargo que eu tive no Serviço Público, eu fui pregoeiro, vou falar sobre a lei 14.133 de 21, e um assunto bem extenso, que são os contratos administrativos. Mudou, alterou muita coisa em substituição à lei 8666 barra 93. Substancialmente, é uma aula bem extensa, e o pior de tudo, poucas bancas de concurso público abordam o tema. Mas, enfim, não podemos chorar, não. Como diz o professor, mestre, desembargador William Douglas, nós precisamos da banca, a banca não precisa da gente. Então, vamos lá. Primeiro, tratar da formalização dos contratos. Tudo bem? Bom, então, o artigo 89, da 14.133, diz que os contratos são regulados pelas suas cláusulas. Isto aqui é importante, por se tratar de contrato administrativo, estamos falando de direito público, e se aplicam-se supletivamente, ou seja, quando não tiver a regra de direito público, por princípios, por normas, quando não tiver dentro das suas cláusulas, vamos chamar elas de cláusulas exorbitantes, aplica-se secundariamente, supletivamente, a teoria geral dos contratos, que se encontra lá no direito civil, e as disposições dos contratos no direito privado, que é a relação cidadão versus cidadão, já que o contrato administrativo, de um lado está a administração pública, do outro lado está o contratante. Beleza? Então, vamos lá. Todo contrato, todo contrato, deverá estabelecer nome das partes, seu ou seus representantes, porque, às vezes, é empresa, aí ela tem um representante da empresa, que não necessariamente é o dono, ou enfim. Finalidade do contrato, para que é serviço, ato que autorizou a lavratura do contrato, ah, foi o edital número A, foi o edital número B, número tal, número do processo de licitação, que é o número interno, ou se contratação direta, inexigibilidade, ou dispensa de licitação, e a submissão dos contratantes, as normas da Lei 1433, e as cláusulas contratuais, que eu inicialmente chamei de cláusulas exorbitantes. Pois bem, os contratos, olha lá, clareza e precisão das condições para a sua execução. são cláusulas objetivas, que vão definir direitos, obrigações e responsabilidade das partes, em conformidade. Então, o contrato, ele não pode fugir do edital, de licitação, ou tampouco da proposta vencedora. ou ainda, ou ainda, o ato, do ordenador de despesa, que autorizou a dispensa de licitação, ou ainda da proposta. Então, veja, eu cansei de fazer isso, às vezes, tinha lá meus subordinados, a gente começava a editar, aí muito trabalho, daqui a pouco o cara começava a misturar edital, de licitação, com contrato, de outro edital, parte diferente, então, tem que ter muito cuidado. Eu repito, são cláusulas objetivas. E aqui, um quadrinho, não é meu o quadro, eu me apropriei ele na internet, para mostrar, então, o contrato, primariamente, cláusulas contratuais, preceitos de direito público, supletivamente, a teorias do geral dos contratos, e preceitos de direito privado, do lado direito civil. Pois bem, aqui, o artigo 90, ele já fala no licitante vencedor, então, aqui, vai ser estabelecida uma regra, um pouquinho mais à frente, a gente fez aqui um resuminho, resumo este, que vai, perfeitamente plausível, de qualquer pessoa entender. Então, a administração convoca, o licitante vencedor, para assinar o termo de contato, ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, a prestação de um serviço, enfim, dentro do prazo, e nas condições digital. Edital é a lei entre as partes. Tanto é verdade, que uma das minutas, que vão no edital de licitação, é o contrato. sob pena de decair o direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei, ou seja, se o licitante vencedor não comparecer, para assinar o contrato, o outro vai fazer, mas isso, se não tiver justificado, poderá ser ele penalizado, e vamos ver isso. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, olha ali, uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificado, e desde que o motivo seja aceito, porque às vezes, a gente chama isso lá no empregão eletrônico, de mergulhão, o que é o mergulhão? O cara não tem condições de vender aquele produto pelo valor que ele fala. Ouvir isso acontecer inúmeras vezes. Então, às vezes, o cara colocava lá um cara para trabalhar para ele, ele ia lá, e o que ele fazia? Ah, ele chegava lá, e aí o empregado, porque todo produto tem um valor mínimo que pode ser ofertado, e aí já aconteceu que o cara me ligava, eu, empregoeiro, por favor, o meu empregado aqui não viu, o valor ficou muito abaixo, não tem como vender, e a gente acatava. Então, por isso que o último, além de ser justificado, tem que ser aceito pela administração. Pois bem, será facultado a administração quando o convocado não assinar o contrato, não comparecer, para retirar o... Convocar os licitantes restantes, na ordem sempre de classificação, nas condições propostas pelo licitante vencedor, porque também acontecia muito, sei lá, vou chutar, está aqui o negócio, regma de papel. Aí o cara chegava lá, ele vencia, aquele item da licitação lá, vou colocar, tá, gente, nem sei quanto custa uma regma, mas vou colocar hoje em dia, cinco reais. Aí depois ele dava essa desculpa do seu empregado, que não conseguia, efetivamente, que não dava. Aí eu chamava o segundo, que colocou lá o preço, era o mínimo que ele conseguia, exemplo, dez reais. Aí eu dizia para ele assim, olha, o vencedor não vai poder. Você quer por cinco reais? Não. Chamava o terceiro licitante. Às vezes dava certo, às vezes não dava errado, enfim, mas esta é a ordem, né? Sempre levando em consideração aquele licitante vencedor que não assinou o contrato. Bom, decorrendo o prazo de validade da proposta indicada no edital, sem a convocação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Ou seja, se naquele período a administração não o convocar, ultrapassar a fase do edital, eles estão liberados e não serão obrigados a fornecer aquele material que serão vencedores. Às vezes acontecia. A gente licitava inúmeros itens e determinados itens não eram adquiridos. Pois bem, na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, como eu havia dito, nas mesmas condições do vencedor, a administração, observado o valor estimado daquela contratação em sua eventual atualização, poderá, primeiro, convocar os licitantes restantes para negociação, que é o que a gente geralmente fazia, tentando obter um preço melhor. mesmo que acima do preço que seria entregue ao vencedor, adjudicado. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes restantes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação da melhor condição. Gente, licitação é sempre um binômio, necessidade necessidade versus possibilidade. Então, às vezes, eu falava lá para o meu subordinado, não, a gente tem que licitar tudo. Às vezes, isso não é eficiente, porque a licitação, além de ser eficiente, ela tem que ser eficaz. pois bem, a recusa injustificada, ou seja, aquele vencedor não quis assinar, não deu uma justificativa para assinar, para retirar o contrato, caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará as penalidades estabelecidas. e a imediata perda da garantia se ele ofertou, geralmente, no pregão eletrônico ou em quase todas as licitações, é de difícil incidência da garantia. Vamos lá. Perfeito. Bom, então, a regra desse parágrafo quinto não se aplica aos licitantes gestantes convocados na forma do inciso primeiro do parágrafo quarto. Qual é a regra? A regra é para que ele possa, aquele gestante, vamos colocar as palavras adequadas, querer vender o seu produto pelo preço do vencedor. E, às vezes, ele é inexecuível. O cara colocou um preço tão baixo que as outras empresas não conseguiriam manter aquele valor. Bom, em resumo, a convocação funciona assim. Foi esse resumo que eu coloquei. A administração convoca o vencedor e, se este não comparecer, convoca os demais na hora de calificação, seguindo a proposta do vencedor. Se nenhum licitante concordar, a administração pode negociar melhores valores ou buscar uma oferta intermediária. Será pior do que a proposta do vencedor, óbvio, mais e melhor do que a oferta efetiva do licitante. Se não houver acordo na negociação, a administração convoca os licitantes na hora de calcificação para cumprir as propostas nas condições de cada um. E aí, vai ter que autorização do ordenador de despesa, vai ter que explicar para ele o motivo pelo qual tem a majoração. o parágrafo quinto prevê que o adicado será penalizado e perderá a garantia da proposta caso não assine o contrato de maneira injustificada. Esta regra não vale para aqueles demais que são chamados para negociação. Por quê? Porque ele não pode ser obrigado a cumprir uma oferta que ele não apresentou. Óbvio. Um vendeu e não queria cinco, outro queria dez. O cara disse não consigo chegar a dez. Como é que você vai obrigar o cara se a oferta dele for dez? Porém, não faz sentido o liberal licitando a penalidade, no caso do parágrafo quarto, da garantia. Houve uma falha de legislador. Se esqueceu de mencionar, já que não faz se ele puniu o licitante se ele não aceitar assinar o contrato nas condições do vencedor. O que ele quis dizer é o seguinte, como é que você vai punir você vai liberar o ouro da penalidade? É isso que eu coloquei. Como é que você vai liberar o ouro da penalidade e não obrigar o outro a assinar? Ficou complexo essa questão. Porque eu estou liberando o cara, o cara ligou para mim e disse, pô, foi meu empregado, aquele negócio todo, ele não estava aqui, aí ele botou o preço menor, estou liberando da penalidade, mas não estou obrigando o outro a vender as mesmas condições do vencedor. Então, houve aqui o que eu chamei de falha, porque eu libero da penalidade, mas não obrigo o outro a cumprir as mesmas regras do vencedor. Por outro lado, justifica-se a aplicação da penalidade, então será convocado para cumprir sua própria proposta, aí tranquilo, não é? Bom, não existe, na minha época existia, a tal da revogação da licitação, quando o vencedor não assina o contrato, existia isso, e os ordenadores de despesa faziam isso, ah, não assina, revoga a licitação, só que não se esqueça, quando você revoga a licitação, você jogou dinheiro fora, você teve que fazer de tal, hora de trabalho, pesquisa de preço, tudo isso é dinheiro. Bom, será permitida a administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação, né? observados os mesmos critérios que a gente já viu, na mesma proposta que o licitante vencedor, tá, beleza. Bom, este caso era uma hipótese de licitação dispensável, agora, não é mais o caso de licitação dispensável, né? Quando o item ficava deserto, que era esta possibilidade, você podia fazer a contratação direta, não é mais o caso. Eu coloquei, mas e aí agora? Agora é que não é nada. Nada. Na verdade, ainda que a lei considere esse caso como uma dispensa, não fazia muito sentido, né? A administração estava aproveitando a licitação anterior, né? Assim, nesse caso, a administração estará aproveitando a licitação já realizada, convocando os demais para a conclusão do objeto caso aconteça a rescisão contratual. Então, era dispensável, não é mais dispensável, simples assim, né? Então, primeiro, a administração convoca nas condições do vencedor, depois chama para a negociação e, por fim, convoca nas condições de cada um. E aqui eu coloquei, né? Também não é minha, mas eu coloquei porque é bacana. Vencedor da licitação, assina ou retira o instrumento. Prazos e condições do edital. Pode prorrogar uma vez por igual período. Solicita, justifica e é aceita pela administração. Foi o que a gente viu. Se o vencedor não comparece, aquele direito dele de vender ou de retirar objeto decai. Né? É facultado a convocação dos licitantes restantes, né? A expressão remanescente. Ok? Sempre na ordem de classificação. Primeiro, nas condições do licitante vencedor. Se não conseguir, negocia para obter uma proposta melhor. Se não conseguir, nas condições de cada licitante. Repare que essa figurinha aqui, ele conseguiu explicar todos os parágrafos que nós já lemos, né? Também se aplica a rescisão do contrato. Né? Restante de obra, serviço ou fornecimento. Foi o que a gente acabou de ver. A questão de que era dispensável. E quando a administração não convoca os licitantes vencedores dentro, né? Do prazo previsto de tal, eles ficam liberados dos compromissos de efetivamente assinarem, né? O contrato para a administração. Vamos lá. Ok? Bom, então a gente vai dar uma pequena pausa, né? Para dar continuidade do contrato. Ele é muito extenso. Então, a gente inicialmente viu essa primeira parte, né? Os contratos, como convoca, quem convoca, quando convoca, etc. e a gente volta com o contrato administrativo. Tá, beleza, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Até já. E aí,